Hoje vamos ter vlog de Natal E a gente vai ver também a chegada do Papai Noel Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliana Tozima e seja bem-vinda aqui no Apaixonada Maternidade E hoje vamos ter vlog de Natal Finalmente, vamos montar a árvore de Natal e enfeitar a casa Finalmente, né? Antes tarde do que nunca Todo ano eu demoro a montar essa árvore de Natal Já tentei montar mais cedo esse ano, eu prometi que eu ia montar mais cedo Mas não teve jeito, porque teve o aniversário do Lucas, né? E aí vai aparecendo uma coisa e outra a gente sempre deixa pra última hora Eles estão desembolando aqui, que sempre que a gente guarda todo ano Fica tão emboladinho Vamos testar pra ver se tá funcionando Dá pra... eu acho que a maior parte tá funcionando Tá ótimo Agora a gente vai pendurar ali, ó E você, tá achando bonito? Eu quero agir de qualquer coisa Ah, tá Vem que a Argentina ainda tem que ter companhia A carinha do gato de botas, como é? Arthur, segura, pai Ah, meu Deus Tem que segurar Porque a gente tem que medir certinho, sabe? Eu já falei pra vocês que esse aqui é meu gatinho de botas Ele tem o olhar do gato de botas O golpe secreto do gato de botas Que ninguém resiste Não Mamãe Por favor, assiste Você deixa a mamãe acabar aqui com o papai? Hoje é o dia que a gente tem que montar a árvore de Natal Fica tudo atrasado Ano passado coloquei com a Ju, não foi, Ju? Esse ano, ó O papai tá colocando Ele ficou muito pra cá, ó Não chegou até o fim A Eba tá tendo que ajustar novamente A Eba tá tendo que ajustar a árvore de Natal A Eba tá tendo que ajustar eben Eba tá tendo que ajustar Mas beep A Eba tá tendo que ajust fotitö ID Os enfeites que a gente guarda há anos. Esse ano até ia comprar umas coisinhas novas, mas não vou gastar mais não. Vamos usar esses aqui mesmo que a gente tem, né? Ó, porque alguns quebraram ano passado, tá vendo? Esse aqui. Mas aí a gente coloca assim pra trás, ó. Lulú, cadu que você tava louca? Nas bolinhas você tá espalhando pra todo lado, pai. Eu vou colocar todas as bolinhas. E você vai me dando, mamãe. Tem que espalhar, botar uma bem longe da outra. Eu tô do Lucas. Eu tô do Lucas. Não, tá sozinha. É do Lucas. Eu tô do Lucas. Eu tô do Lucas. Eu acho que essa árvore de Natal montada a quatro foi a pior árvore de Natal. Foi a que ficou mais embaralhada. Amanhã a mamãe dá um jeitinho, viu? É, mas foi a mais coletiva. Todo mundo colaborou pra colocar um pouquinho, né? E o H deu a luz a menos uma vez na vida? Ela ficou legal, viu? Eu acho que ela tá um pouquinho torta, engraçado, né? Ela tá pendendo. Ela tá pendendo. Eu acho que é por causa dessa estrela. Eu comprei uma estrela muito gigante pra colocar nessa árvore. Desde o começo que ela ficou desproporcional. Mas tá linda. Montamos o Natal finalmente. Todo mundo batendo palmas. Uma casa de engenheiro. Ninguém fez engenharia ali. Ninguém dividiu o peso contra a presa da parte de trás. Só quis deixar bonita pra frente. Aí sobrecarregou a estrutura. Puxando pra frente. Mas... Não é casa de engenheiro não, né, gente? É porque todo mundo que tem pouco emfeite na árvore, o que a gente faz? Diga aí se na sua casa você não faz assim também. Deixa aí nos comentários. A gente enfeita na frente. E nas partes que estão mais visíveis. E atrás nunca tem nada. Os enfeites a gente puxa tudo pra frente. Nossa, e escureceu super rápido, né? Agora a gente vai lá no shopping pra gente ver a decoração de Natal nova do shopping. Tá a coisa mais linda. Natal do Mickey, o tema. E a gente vai ver também a chegada do Papai Noel. A gente vai ver também. 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 E aí